Se você enveredou na senda da política, saiba que não foi por acaso. Deus colocou em suas mãos o destino de sua pátria. Desperte sua consciência íntima para assumir essa tremenda responsabilidade. Muito lhe foi dado e, por isso, muito lhe será pedido. Não deixe que a vaidade e os interesses pessoais o desviem da missão que o trouxe ao mundo. Conduz a pátria à felicidade e à paz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, a palavra diz Humildade não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Humildade é reconhecer que somos segundo a criação de Deus e usar quem Ele nos fez para servir e redimir outros. Se vivemos com humildade como Jesus viveu, não apenas praticamos a regra de ouro, mas vamos um passo a mais adiante. Nós tratamos os outros melhor do que trataríamos a nós mesmos. E é isso porque nós não temos valor, nem nos sentimos dignos. Não, Jesus tinha valor e era glorioso, mas considerou os outros mais importantes que a si mesmo, quando se deu sacrificialmente por eles para redimê-los. É um padrão alto. É um padrão difícil. Não é para fracos, mas no final é glorioso. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.